Salve galera, boa tarde, tudo bom? Estamos de novo aqui no trecho Bahia Chegando aqui na cidade de Capim Grosso Não sei se é uma cidade ou um distrito Creio que seja uma cidade Capim Grosso, Bahia Estamos aqui na entrada, sentido Para quem vai para Jacobina É a cidade de Capim Grosso Vamos dar uma volta aqui em Capim Grosso, Bahia Hoje 15 de setembro de 2021 A cidade é para cá Vamos entrar aqui em estádio Região central para cá Ali vai para a Feira de Santana E para cá vai para o centro comercial Vamos dar uma volta aqui Nós estamos no quilômetro zero da BA 130 Capim Grosso, Bahia Primeira vez aqui nesta cidade A cidade parece ser boa Parece ser uma cidade grande Não sei quantos habitantes tem aqui Mas criei já ser uma cidade de médio porte Nunca tinha visto falar nessa cidade Capim Grosso O comércio é bem amplo Bem diversificado Bacana O comércio aqui de Capim Grosso é bem Bem organizado aparentemente Olha Olha a cidade bacana Comércio bem amplo Bem desenvolvendo Capim Grosso, Bahia Gostei da cidade Gostei da cidade Vamos abrir um pouquinho Nós seguimos Se não está ajudando Fechado Agora foi Tem que dar uma volta O que temos de bom aqui em Capim Grosso Olha Mas é uma cidade grande Não é uma cidade pequena Não Cidade super grande E super desenvolvida também Muito bacana Cidade super desenvolvida aqui Capim Grosso Nossa A cidade grande 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 Uma das maiores Que eu Passei Nesses últimos dias Talvez a maior cidade Toda essa Toda essa semana de viagem Comércio bem amplo Bem amplo Bem grande Bem desenvolvido Muito bacana É isso aí Vamos seguindo aqui Mais um pouco Para conhecermos Um pouco mais Gostei de ver a cidade 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 muito bacana Aqui vai para sentido Salvador Consegui aqui um pouco mais Vamos dar uma volta Um pouco aqui Mas o comércio da cidade Bem desenvolvido Bem grande Impressionado aqui Com a cidade De Capim Grosso Vamos descer Nós estamos só em uma parte Da região do Central Aparentemente é bem maior Do que isso aqui Muito bacana Essa cidade Não conhecia Não tinha visto falar Estamos indo para Jacobina E nos deparamos Com essa cidade aqui Super bacana Vamos dar uma Contoura aqui Pela outra região Central Comércio Super bacana Vou dar uma pesquisada Depois para saber O que caracteriza Esta cidade Muito bacana Cidade grande Cidade grande É Conhecendo a cidade Capim Grosso Já traçando o perfil De que a cidade É bacana Comércio bem Movimentado Bem organizado Surpreendi com esse local Não conhecia E Isso é uma cidade Nesse poste Aqui Surpreendente Muito bacana Tem todos os tipos De serviços Bancos Correios Comércio Totalmente Diversificado Amplo Rico Gostei bastante Aqui do Local Comércio Comece aqui Vai embora E não acaba Gostei demais Dessa cidade Pensando em dormir Por aqui Hoje Comecei um pouco Mais aqui De Capim Grosso Bahia É isso aí Pessoal Passando aqui Por Capim Grosso Bahia Hoje 15 de setembro De 2021 Conhecendo Esse local Super bacana Super rico Uma das maiores Cidades Aqui da região Estamos aqui Meio próximo A Jacobina Vila Délfia Bonfim Muito bacana Super circo Big brother Ali vai para Morro do Chapéu Jacobina Brasília Ali vai para Senhor Bonfim Juazeiro Feliz Santana Salvador Vamos dar um contorno Aqui O asfalto De super qualidade Aqui na cidade Asfalto Lizinho Bem cuidado Bem tratado E a cidade Vai embora Aí A cidade Não para Tem muito mais Ali de cidade Aqui ó Para conhecer Top 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 É isso É isso aí Conhecendo Aqui a cidade Capim Grande Bahia E vamos Seguindo o trecho Até a próxima Vamos ver onde Nós vamos parar Hoje Se vamos ficar por aqui Se formos Seguir em viagem Vamos fazer o registro E ver o que A gente encontra Pela frente Mas essa aqui Está de parabéns Até a próxima Tchau